bom gente tá aqui o vídeo desfacitando mais um pouquinho do seu dia e... sim eu to voltando aqui com Vampire's Melody, melodia da vampira do vampiro melodia e é isso aí tá ok? a gente vai continuar direto de onde a gente parou aqui porque a Yela e o Raylan eu acho que eu acertei os nomes saíram de suas eras e por algum motivo ainda desconhecido, estão 300 anos no futuro do mundo deles lá saíram de uma era medieval agora estão nos anos 70 apesar que é, anos 70 né, anos 70 nosso equivalente dos anos 70 moderno moderno mas aí ela que eu estou preparada para todas as tribulações para todas que puderem acontecer ai meu Deus roubaram meu baú a casa escondida que ela tinha na floresta então, nesses 300 anos foi encontrada luteada saqueada e muitos hadas e agora ela não tem mais o cofre nem o tesouro nem riqueza e nem nada pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré vamos lá que o o Reylan chegou nela e toma maçã pô ela recusou a maçã mas foi dormir vamos embora estranho por que que eu não consigo me mover eu também queria saber oh eu sou uma idiota ela mesmo como eu como eu pude me permitir cair nos truques deles tão fácil eu não sou diferente daquelas pessoas ricas que corriam para oferecer ouro a mim então tá bom né oh 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 oiela oiela por que que eu não consigo me mover é oiela o o que que você vai fazer comigo oiela oiela por que que você tá com essa cara que olhos grandes você tem oiela que olhos grandes você tem ela é são pra te olhar melhor então né e e que e que dedos grandes você tem ela é são pra poder sentir você melhor isso aí tá meio estranho né e e ela é que que dentes grandes você tem ela é tem que ter esses dentes aí pra poder mastigar a maçã que você me deu mas eu pensei que você tinha recusado aí toma maçã porra é não não sabe o que que você tem que dizer pra mim o que porra toma o pescoço porra é é é é porque quando o que que você vai fazer é então né é é é pois bem eu imaginei que nós íamos chegar a isso é é mas tem que ser onde é que você vai botar essa boca aí pra pra me morder pode ser em mim mas gente por que isso que violência idiota pessoas precisam comer quando estão com fome e vampiras precisam beber sangue quando com fome você nem sequer tem esse senso comum peraí porra eu não eu não sou não vale a pena de se beber não pô e você disse antes que você não ia beber o meu sangue então né de fato você acha o pão você acha o pão ruim quando você tá morrendo de fome você iria se importar com uma promessa que você fez no passado se você tá morrendo de fome ela abre as suas mandíbulas as suas mandíbulas sanguinárias e tá vindo pra cima tá vindo pra cima de minha mulher vem em mim vai não sei vai doer que idiota por que diabos você tá gritando é o que é qual é a rapaziada eu me sento eu me levanto eu me sento assustado e mais gente e o tronco de árvore na minha cara tipo cai era um sonho sério você se atreve a acordar a sua mestra seu servo incompetente aí ela tá me encarando muito pistola por um momento ela parece perfeitamente similar àquela vampira no meu sonho de algum jeito o que é que me possuiu pra eu acreditar que uma vampira tão facilmente é pra acreditar numa vampira tão facilmente até viajar com ela pra essa casa eu eu sou que nem uma princesinha que iria seguir ordens sem é que iria seguir ordens despreocupada e ser sequestrada pra esse lugar depois de depois de uma pessoa estranha me chamar porém ela disse antes que ela não iria sugar o meu sangue é uma uma vampira pode realmente manter a palavra dela ei por que que você tá olhando com essa cara de morto vivo aí eu tô te fazendo uma pergunta ela parece mais furiosa e as presas dela estão brilhando espera aí espera aí você 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 se lembra de quantas pessoas você sugou sangue é pois bem né mas que pergunta estúpida é essa você consegue lembrar de quanto pão você já comeu é pão no fim das contas né eu realmente tive uma premonição chega perto não pô não vem sugar o meu sangue não eu vou baitolar seu aí ela pausa um momento e então suspira e se senta de novo a sua memória só consegue assimilar coisas de que aconteçam a menos de meio minuto atrás por acaso eu já te disse eu não vou sugar o seu sangue mas e se você tiver faminta como foi que isso aí aconteceu mesmo é que até agora a gente não sabe escuta aqui você fez um pacto comigo pra ser o meu servo o seu sangue tem o meu cheiro nele você acha que eu vou sugar o meu próprio sangue peraí então então mesmo se você tiver morrendo você não vai você não vai me me chupar não ô porra então tá né mas eu queria chegar nela e falar chupa pois bem é tanto então então tá bom é funciona desse jeito pois bem além do mais eu sou uma vampira com padrões tá primeiro eu nunca sugo o sangue de uma pessoa doente segundo eu nunca sugo o sangue de um fraco terceiro eu nunca sugo o sangue de uma pessoa não hostil e que tipo que eu sou pra você mesmo então né se você se você não tivesse se tornado meu servo então você seria se encaixaria no fraco no fraco com certeza tá 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 certo é ter consideração por um fraco né pelos fracos eu só consigo dar uma choramingada de leve lá desapontado cuxa cuxa é eu devia rir ou chorar é pensando mais né ela teria agido muito mais cedo se ela realmente quisesse sugar o meu sangue ela teve muitas oportunidades de fazer isso e não ia precisar esperar até agora de repente alguns barulhos que parecem é mas gente alguns alguns barulhos que parecem coisas metálicas batendo contra algo estão vindo do lado de fora da mansão eu olho pela janela pra ver alguns homens saindo de um carro e eles estão ok né e eles estão falando consigo entre si né enquanto caminham até a mansão tem uma galera chegando aqui eles não parecem bandidos que tipo de pessoas eles parecem pra você pessoas normais eu acho então tá você quer você quer sugar eles oh porra tá doendo caraca surpreendentemente ela me belisca com força aquele grupo de pessoas parece ter ouvido a minha voz e eles param pra olhar pra mim tu é tu é vagabundo porra um dele chega na janela e me pergunta oi por um momento eu não faço ideia de como respondê-lo mas ele abre a boca dele imediatamente sem esperar a minha resposta esse prédio aqui ele não pertence a ninguém e vai ser demolido como planejado pra sua própria segurança saia imediatamente tá não a dona desse prédio tá aqui eu aponto pra ela do meu lado dona aqui inclusive foi roubada você tá dizendo que ela é a dona desse prédio o homem ri como se ele tivesse acabado de ouvir uma piada é como assim pô eu encaro eu encaro a Yela eu dou uma olhada pra Yela pra confirmar as coisas vamos embora servo porém eu não esperava que ela desistisse tão fácil você você não é a dona foi bem né vamos dizer que eu diga que eu sou a dona dessa mansão de 300 anos atrás você acha que alguém iria acreditar em mim tal né aí ela aí ela fala fala isso pra mim antes de sair do lugar antes de sair do recinto ô espera aí pô eu corro atrás dela e você vai sair assim tipo você vai desistir mesmo que esse lugar acostumasse a ser tua casa não importa de qualquer forma eu não tenho nada que eu precise aqui então tá é a sua casa não a minha né que foi você tem alguma coisa a dizer sobre isso não 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 eu só eu só acho que eu só acho que tipo eu tô meio que sentindo uma peninha agora tipo você é uma uma vampira rica e não só você perdeu tudo que tinha de valor mas a sua mansão também vai ser demolida pelas pessoas tem algum vampiro num estado pior do que você meu Deus ah você disse fala de novo isso aí aí ela agar minhas bochechas com um movimento e as unhas dela estão se cravando na minha pele o que dói muito ah errado pô tô errado aqui tá né mas que servo estúpido incorrigível fique esperto um pouquinho aí ela relaxa né tipo solta o seu aperto e o clima entre a gente se acalma por um momento essa calmaria gradualmente se torna meio desconfortável depois sem um objetivo o parece mais frio em alguns graus por causa do nosso estado fodido ei você não sente fome não eu percebo aí ela que aí ela está engolindo a própria saliva de tempo em tempo não né não né um vampiro pode pode ficar bem pode ficar sem sugar sangue por um bom tempo eu posso durar muito tempo depois de uma refeição completa tá é bem conveniente isso aí né eu pensei que ele já fosse você iria preferir que eu te transformasse num vampiro também aí ela dá um dá um sorrisinho breve é chupa o que eu o que eu o que eu o que eu quis dizer foi chupa é enfim eu só preciso sugar todo o seu sangue e então usar os meus poderes pra transferir o meu sangue de volta pra você e vai estar feito então tá né ela tá correndo as unhas dela pelo meu corpo enquanto diz isso é e o que me dá o que me dá arrepios por bem né chupa por enfim tá me dá arrepios não 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 isso parece horrível nunca faça isso tá ok é e de quanta comida que tu precisa então né é mais útil ter um humano do que um vampiro como meu servo pelo menos eu não vou precisar dividir a minha comida com você então tá bom se tá bom tá bom eu eu lembro eu lembro das frutas selvagens toma maçã que eu comi ontem e concordo com a cabeça bem senhorita o que é que a gente devia fazer agora hein não sei mas por isso vamos não faço ideia de toda forma vamos pra cidade por enquanto espero que sim né a cidade depois de 300 anos é bem grande nós definitivamente vamos encontrar um lugar lá então tá bom passamos do prólogo 1970 e pouco aumenta o som não tô entendendo nada queria que tivesse uma legenda a o-tá-tá a tata t researching bu gostei da roupinha Oi, oi? Vamos conseguir uma cara Mais, gente É dinheiro, pô Da máfia, com certeza Descubo-se-te-cou-toc Nen Paper, cedroc Não tem nada O mesmo tempo Isso não, você pode me ajudar Demão, nas minhas Esquitado Sua cabalada Torei Deixar Sua cabalada Esquitetou Muito obrigado Vou botar o volume aqui Foi bem Que calor Primeira vez Primeira vez Naila Primeira vez Tal né Oh 23 minutos aqui 23 minutinhos Oh Vamos ficar mais um tempinho Fica mais um tempinho Tá quente É mas tava correndo lá do Tava correndo lá do Do trator Tava lá Tá quente pra mim aqui Por favor anda Anda devagar Eu não consigo Me mover rápido Debaixo do sol não Ah ok Você não tem medo Do sol não Tipo As lendas dizem Que os vampiros Têm medo do sol Você queria que eu tivesse medo Do sol né Ela me encara Não não é isso Eu só tô curioso Nós dois É não Um humano E uma vampira Estão vagando Na cidade Com o sol Torrando a gente É É Quê Quê É Deixa eu entender Essa frase aqui Calma aí Então tá bom né Ó O que é que ele tá falando As As varas De cor Preta Tem Um cheiro Pungente E A coisa Que lembra Vapor de água Flutuando No topo Delas Está me dando Aquela Sensação Ilusória Inadvertidamente Do que é que ele tá falando Tipo Apareceu O saci De três pernas Aí Pra ele Falar isso tudo Eu tô com sede É E mesmo assim Você ainda consegue Falar bastante né Eu só tô mudando De assunto Porra A propósito É Comer pra você É Que nem Beber água Que legal né Você tá com inveja A comida A comida Que todos vocês Comem Vai Vai Toda vir Sem gosto Como preço Por isso Ela já falou Comida normal Pra ela Não tem gosto E também Não enche Isso é verdade né É É uma pena É É Os meus tomates Fritos Com chili E folhas de chá É Um É São umas coisinhas Bem únicas Tá É uma pena Que você não vai Conseguir provar Tem certeza que isso é pra comer Isso não é lavagem pra porcos Seu porco É o que É Como O único pupilo Do estabelecido Do estabelecido Mestre cuca Senhor Jacan Como eu posso permitir Que uma Vampira Sem senso De gosto Diga que meu Prato especial Não é comestível E sim É lavagem de porco Ah Você é ignorante Então É Porque Folhas de chá É Chili E tomates É Pra folhas de chá Chili e tomates Você só precisa É Pegar uma delas E qualquer um Vai com certeza É Achar Achar bem gostoso Você não acha não? Você mesmo já provou? Isso não é óbvio pôr É Alguém pode se chamar de De chefe Se eles não Nem sequer Provam a própria comida Posso fazer um molho Rose Você é um chefe? Você consegue Cozinhar alguma coisa Com sangue? O que você está dizendo Pôrra? É Isso aí é É É É É É Então né O que você está dizendo Pôrra? Essa Essa coisa Que você chama De sangue É Comida de monstro Como que humanos Como a gente Podia fazer Pratos de sangue Molho Rose Eu vou dizer Eu sou ateu Ateu dispor E se uma Monstrinha Fofa Pedir pra você Cozinhar Alguma coisa Que contenha sangue Ou então Ela vai Arrancar a sua cabeça Eu estou errado Eu definitivamente Vou aprender A fazer um prato Com sangue humano Quando eu estiver livre Tá? Tá certo? Fazer molho Rose Pra você É Esquece Eu não estou Esperando Algo Um prato assim Também Tu tem tão pouca fé Assim em mim mesmo Eu Sim 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 Já Acabou Tá né Violência Tá tá Já deu Eu tô perdendo A minha paciência Porque falar com você É um baita De um desperdício De energia A minha boca Também tá ficando Seca É De fato A minha boca Não tá conseguindo Produzir Uma gotinha De saliva Agora E ainda assim Você fala Pra caramba Mesmo que eu Calar a boca Isso não vai Aliviar Minha sede Porra A gente pode Muito bem É A gente pode Muito bem Se conhecer Melhor Conversando mais Você aprendeu Essa lógica De gorilas Lógica O que é lógica O que é lógica Não sei Eu sei cozinhar Isso é um ingrediente Cala a boca Aí ela Desvia o olhar E não quer Mais falar Comigo A gente Não Como é? A gente também Não viu Um único Poço É Desde que A gente também Não viu Um único Poço Enquanto a gente Teve andando Por aqui Eu realmente Me pergunto Como que as pessoas Aqui conseguem Água Por bem Eu tô Eu tô morrendo De sede E eu não aguento Mais Eu estendo A minha língua Eu boto Minha língua Pra voar Numa tentativa De pegar Alguma água Que esteja Se vaporizando No ar Que violência É essa Pô Vou deixar Você saber Que As frutinhas Que eu comi Me deram Um bom Hálito Aqui Nem parece Faz mais Trezentos anos Que eu não faço Uma higiene bucal Que sujo Fecha essa sua boca Fedida Tá Mas aí Ela me para Rapidinho Do que? Deixa eu ver O que é isso Ah tá Eu esqueci Eu lembrava disso aí Eu esqueci Você se lembra Do gosto De ameixas Nunca gostei De ameixa Ameixa Oh Que que tá Que que tá acontecendo Por que que eu tô Por que que eu tô Babando agora Isso é Contra O que é O que é Segundo Ele A pessoa Não Pula Entrem A pessoa A pessoa Sentiu A pessoa Pula Pula A pessoa A pessoa Pula A pessoa Pula A pessoa Pula Os soldados que o serviam haviam exaurido todo o seu suprimento de água, e eles estavam secos até mesmo. O general mentiu para os seus homens, falando que havia uma floresta de ameixas à frente. E ao ouvir isso, os seus homens começaram a babar e a sede deles foi aliviada. Odeio ameixa. Eu só olhei para suas ações e pensei nessa história. Entendi. Você já viajou até para o leste antes? Eu ouvi que o lugar tem ouro em todo lugar e todo mundo é tão rico que eles têm... O quê? É, todo mundo é tão rico que eles têm algodão amarrado nas árvores lá. Eu também acho que eu não estive lá antes, eu só conheço esse lugar, né? Eu só conheço aquele lugar pelos livros. E eu ouvi essa história que eu acabei de... E eu ouvi essa história que você acabou de me contar. Ela parece tão falsa, ela parece tão inventada que provavelmente é falsa. Falsa? O que? Eu quero ir lá? Por quê? Você ainda está pensando em ir lá? Se aquela parte do mundo realmente tem muito ouro, eu não preciso dizer que qualquer um provavelmente vai desejar ir lá para um lugar desses. Você não quer ir lá não? Aí ela dá um dar de ombros, engraçado que ela deu dar de ombros, o modelo dela também deu um... Aí ela dá um dar de ombros sem me dar uma resposta. Então, tá bom. Hum... Tá, né? Água! É! Então... Então... A água que as pessoas bebem hoje em dia... É... Tão ali, ó! Pega a água, porra! É, a gente está com 35, quase 36 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou ficando por aqui agora. Ó... Eu imagino... Eu imagino que esse pessoal vai ter que... Que esses dois aí vão ter que aprender como é que as coisas funcionam. Tipo, eu estou curioso para saber como que eles vão se manter ali. Tipo, na introdução aparecer ela abrindo uma caixa de dinheiro, eu já zoei. Tipo, é da máfia. Com certeza. Mas bem, gente. É... É... Então... Sábado... Sexta-feira... Se passa sexta-feira eu... Eu gravo mais um vídeo. E no sábado também. Porque eu pretendia gravar na terça ou na quarta, mas não rolou porque eu tava podre. É... Mas eu vou ver se eu gravo amanhã também. E no sábado também. Tá ok? Mas por enquanto, gente, é só. Eu vou ficando por aqui. Até mais! Falou! Eu bebi uma água aí, pô. Eu bebi uma água. Chupa! Mas que cara... Tchau, tchau!